Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 4 dicas essenciais pra fazer o seu day after durar mais. Eu recebo diversos comentários falando sobre o day after. Eric, eu não consigo ter um day after bem sucedido, o meu cabelo não dura, no dia da finalização ele fica bonito, mas no outro dia eu já não consigo usar, tenho que molhar de novo, tenho que passar mais creme. E gente, o que eu vou falar pra vocês através dessas dicas é baseado na minha experiência. E durante muito tempo eu me sentia frustrada porque eu não conseguia manter meu cabelo bonito no dia seguinte, até que eu passei a conhecê-lo, até que eu passei a descobrir as necessidades de meus fios. E a partir desse momento eu consegui fazer exatamente o que era necessário pra ele. E a partir disso eu consegui passar mais dias com o meu cabelo bonito após a minha finalização. E falando sobre finalização, aí já vai a minha primeira dica pra você. Olha só, estou no meu primeiro day after. Qual o segredo? Boa finalização. Érica, como eu vou saber se eu estou fazendo uma boa finalização? A partir do momento em que você identifica do que o seu cabelo gosta, as necessidades dele, Se ele precisa de mais hidratação, então eu vou finalizar com ele mais molhado. Será que ele precisa de nutrição? Será que está com a porosidade alta? Então é preciso que você avalie tudo isso pra que tenha um bom resultado. Mas no geral, quanto mais molhadinho você finalizar o seu cabelo, mais ele vai ficar com o aspecto hidratado e brilhoso. Não basta só que o creme seja hidratante pra dar estrutura e modelar os cachos. É preciso fazer essa junção com a água porque ela vai ajudar você a distribuir melhor o produto nos fios e vai trazer um resultado bem legal. Nós falamos bastante a respeito dos cremes sinalizadores e essa é outra das questões que eu recebo bastante. Qual é o seu creme para pentear? Qual o produto que você usa pra finalizar? E o que eu vou dizer pra vocês talvez seja uma resposta um pouco frustrante. Mas o creme, ele serve como a maquiagem serve pra nossa pele. Vai realçar aquilo que já é bonito. Mas aí, se você não faz uma boa preparação de pele, se você não cuida do seu rosto, será que o resultado da sua maquiagem vai ser bonito? Acho que não, né? Então da mesma forma é com o nosso cabelo. Muitas de vocês falam, eu finalizo, eu faço fitagem, uso o melhor creme, o mascara, o produto profissional, mas o meu cabelo parece não absorver, ele fica com muito frizz, ele fica com aspecto poroso porque você precisa tratar antes de embelezar. Por isso a segunda dica é, se você quer ter um cabelo bem bonito, um day after bem sucedido, faça tratamentos. Crie uma rotina de cuidados. Você vai conseguir fazer isso a partir do momento em que você descobrir as necessidades do seu cabelo. Por isso vá testando, vá acrescentando rotinas em que você vai observando como o seu cabelo reage. Faça um pré-xampu mais nutritivo, um dos cremes que eu mais indico pra pré-xampu, vocês estão cansadas de saber porque eu sempre falo, é o Yamasterol de Argan, mas ele é um creme assim, maravilhoso, pra selar os fios, deixá-los macios e com muito brilho. Então você vai observando como o seu cabelo reage. Faça umectação e se você sofre com porosidade, aqui já tem um vídeo sobre como fazer o método UCPE, que é maravilhoso pra quem tem porosidade alta. E em breve vocês também vão aprender outros dois métodos que ajudam demais a diminuir a porosidade e deixar ele com um aspecto mais bonito quando finalizado e nos dias após a sua finalização. A terceira dica é sobre o que você faz quando o seu cabelo seca. Isso também diz muito sobre como o seu cabelo vai ficar no dia seguinte. Geralmente quando nós finalizamos e ele seca por completo, o cabelo fica todo duro por causa do creme ou do gel, da gelatina que você usou. Então nesse momento, pra evitar que o cabelo fique frisado ou até mesmo desmanche os cachos e no outro dia não fique tão legal, há algumas formas de quebrar esse durinho sem estragar a sua finalização. Então como você pode fazer isso? E eu vou contar pra vocês o que eu tenho feito. Como o meu cabelo gosta muito de nutrição, eu tenho usado óleo vegetal pra amassar ele e tirar todo aquele durinho do creme e também isso facilita na hora de soltar esses cachinhos que ficam mais grossos. Então se eu venho com a minha mão seca dividindo esses cachos sem muito cuidado, é bem provável que eles vão desmanchar e vão ficar com frizz. Mas se antes disso eu venho com um pouco de óleo nas minhas mãos ou até mesmo uma gelatina mais leve e uma das que eu indico pra vocês é a gelatina de volumão da Nelly Gold, ela é maravilhosa pra fazer isso. Você vai separando os cachos com cuidado, eles vão ficar mais soltinhos, mas vão permanecer definidos. Na hora de dormir, aposte nos acessórios que protegem o seu cabelo, se você realmente não gosta dele mais frizzado. A touca de cetim, há prendedores também de cetim, mas o que eu gosto de usar e que eu sempre comento e indico é a fronha. Porque tanto você pode dormir com o cabelo amarrado em um coque abacaxi, é aquele coque que fica mais alto aqui no topo da cabeça, ou então você pode dormir com o cabelo solto, que é como eu faço. Quando eu tinha o cabelo grande, eu já dormia com ele solto, eu apenas levantava ele e deitava essa parte aqui no travesseiro, então todo o comprimento ficava por cima da fronha. E agora que ele tá assim curtinho é que não dá mesmo pra prender em um coque abacaxi, então eu permaneço dormindo com ele solto e continuo gostando bastante do resultado que eu tenho no meu day after. A quarta e última dica é justamente de quando você acorda. Se você segue as dicas anteriores, então você vai ter que aprender o que eu vou te contar agora. Fazer uma revitalização saudável. Eu já ensinei aqui inclusive, gente, e hoje eu não faço mais isso no meu cabelo, que é revitalizar quase como se estivesse finalizando novamente. E por que eu não faço isso? Vocês sabem que o acúmulo de produtos no couro cabeludo pode ocasionar a queda, né? Deixando os fios mais frágeis e até mesmo a proliferação de um fungo, a malassésia globosa. Eu já falei sobre isso aqui em um vídeo de como higienizar o seu cabelo corretamente. Se você ainda não assistiu, vai tá aqui no card e assiste, porque tem dicas assim maravilhosas e tudo com base científica. Não é achismo meu, mas sim artigos de tricologia que eu trouxe pra compartilhar com vocês. Então, como eu estava falando, procure fazer uma revitalização saudável. Mas, Erika, como é essa revitalização saudável que você falou, falou e ainda não explicou? Seguinte, pouco produto. Porque se você já fez uma boa finalização, você não vai ter a necessidade de refazer esses cachos, de refazer essa fitagem com muito creme, com muita água, com muito óleo ou qualquer outro finalizador. Isso só vai deixar o seu cabelo pesado, oleoso, acumular resíduos e não vai deixar ele bonito. Então, quando você acordar, perceber que o cabelo tá com um pouco de frizz, que tá um pouco amassado, vai no seu banheiro com um pouco de água da torneira mesmo, você vai unificar as suas mãos e vai vir amassando nesse movimento aqui que a gente usa pra estimular os cachos, porque isso vai ajudar a acordar os fios, a acordar o seu cabelo, a ativar os cachos, a estimular a definição. Quando você fizer isso, você vai vir com um pouquinho de um creme leve, geralmente um creme multifuncional, que tem uma composição mais simples, que não vai pesar no seu cabelo. E aí você vai pegar um pouco e vai fazer o mesmo processo. Amassar e amassar pra estimular esses cachos, pra diminuir esse frizz. Quando você fizer isso, finaliza com um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, de óleo, porque isso vai deixar o seu cabelo nutrido de forma muito leve. E com isso vocês vão perceber que a gente precisa desapegar dessa quantidade exagerada de produtos na hora de revitalizar. Hoje eu fiz esse processo, estou aqui, já gravei vários vídeos e o meu cabelo permanece, olha só, muito bonito, muito definido. Então, esse é o segredo, gente. Quatro dicas essenciais, são essas quatro dicas que eu sigo, que eu coloco na minha rotina e por isso que eu tenho esse day after. Não demoro muitos dias assim, no máximo três, esse é o máximo que eu consigo ficar. Mas até a próxima lavagem, até a minha próxima finalização, essa é a rotina que eu sigo. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo específico, só mostrando como é que eu faço a revitalização saudável, tá bom? Comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, vai ser um prazer ter você fazendo parte da nossa família. Já já somos 80 mil e eu estou muito feliz por ter vocês aqui comigo. Até o próximo vídeo, super bem, fiquem com Deus, tchau!